Desde ontem, a ponte Newton-Navarro conta com um contrafluxo exclusivo para o transporte público. Nossa equipe acompanhou a operação agora no final da tarde. O objetivo da faixa é melhorar o tempo de viagem dos passageiros do transporte público, afetado pelas obras no viaduto da Redinha. O contrafluxo funciona das 5 da tarde até as 7 da noite. Nas duas horas, uma das faixas no sentido Redinha-Praia do Meio tem o fluxo invertido, ficando assim três faixas com destino à zona norte da cidade.